Fala galera, fala meu povo, fala galera, olha já tô enrolando a língua aqui, galera aqui do canal Tô mostrando aqui pra vocês que acabei de sair agora aqui pessoal, como eu tinha falado pra vocês aí nos vídeos anteriores né Que eu tô voltando aí a atividade aí né, pra gente acelerar aí os tri-trem Então eu tô aqui agora no 7 Senat, tá chegando o povo ali, tô aqui no 7 Senat agora fazendo a integração né Foi ontem, foi hoje né, tô entrando aqui na empresa Serrana Log e a gente tava fazendo a integração com os técnicos de segurança É um bocado de coisa, um bocado de assunto abordado né, quanto a segurança no trânsito, a movimentação das cargas, o transporte, o carregamento né, um bocado de coisa aí Beleza? Então vai ter uns videozinhos pra vocês aí, não vai poder mostrar muita coisa né, mas alguma coisinha, uma operaçãozinha, uma amarraçãozinha de carga e tal né Alguma coisa do interior das carretas ali, alguma coisinha, eu vou mostrar aí pra vocês Beleza? Então eu tô aqui no 7 Senat, eu Nápoles Fica aqui as margens da BR-101, BR-101 passa aqui Vitória Espírito Santo, Salvador Fica aqui do lado do Poço Cabral, tá ali ó, vou mostrar pra vocês ó, BR ali é o Poço Cabral Né, que tem logo aqui do lado Então, olha, caminhãozinho bonito ali, é melhor Quarto eixo ali no cavalinho, levantadinha, só o filé hein Então, é isso aí, beleza? Então eu vou mostrando aí pra vocês conforme vai indo aí Não consegui mostrar ali dentro da sala ali, mas tudo beleza né Tô aqui com a maquinona aqui ó, ô ferramenta Beleza galera? Então tá aí, só o filé hein E ali ó, só o cara ficar olhando as máquinas passar aí ó Você que tá doido Mandar um abraço aí também pro seguidor aí Colega de tabela também Né, que ó, fez um curso aí de operador de máquina aí Esqueci agora o nome dele aqui Tá, colega de tabela Perguntou algumas coisas aí, passei alguma dica pra ele aí Né, já mandou ali, já fez a inscrição na Veracel lá Tem outro colega também que apareceu um dia na loja lá Pra comprar um carro com outro rapaz lá Não deu certo o negócio, mas conheci o rapaz lá né Outro, inscrito aí do canal Beleza? É o Delmon? Esse aí eu lembrei, é o Delmon né? Delmon, Delmon, esse mesmo Beleza galera? Então tá aí Um abraço Fica aí com as imagens aí do Sete Senat e o Nápoles Bahia, abraço hein E não se esqueça de se inscrever no canal Curtir o videozinho E me seguir lá no Instagram hein Vai lá no Instagram e comenta lá Beleza? Depois eu vou deixar um vídeo lá no Instagram Exatamente pra comentar E depois eu vou fazer um sorteio de quem for daqui Pro Instagram Beleza? Quem for do YouTube pro Instagram Vou fazer um sorteiozinho lá Beleza? Abraço E até mais